Gênesis capítulo 23 Sara viveu 127 anos, ela morreu na cidade de Hebron, também chamada Kiriath-Yarbá, na terra de Canaã E Abraão chorou a morte, depois saiu do lugar onde estava o corpo e foi falar com os eteus Ele disse, eu sou um homem estrangeiro que mora no meio de vocês, portanto me vendam um pedaço de terra para que eu possa sepultar minha mulher Os eteus responderam, escute senhor, o senhor é para nós um chefe poderoso, sepulte a sua mulher na melhor sepultura que tivemos Nenhum de nós se negará a dar-lhe a sua sepultura Aí Abraão se levantou e curvou diante dos eteus e disse Se vocês querem que eu sepulte a minha mulher aqui, por favor, peçam a Hebron, filho de Zoar, que me venda a caverna de Maquipela Que fica na divisa das suas terras Eu pagarei o preço total e assim serei dono de uma sepultura neste lugar Hebron estava assentado ali entre eles No lugar da reunião, perto do portão da cidade, ele falou em voz alta, para que todos pudessem escutar De jeito nenhum, meu senhor, escute Eu lhe dou o terreno de presente e também a caverna que fica nele A minha gente testemunha de que eu estou lhe dando o terreno de presente Para que o senhor possa sepultar a sua mulher Mas Abraão tornou-se curvar diante dos eteus e disse a Hebron De modo que todos pudessem ouvir, escute, por favor, eu quero comprar o terreno Diga qual preço que eu pago, depois sepultarei a minha mulher ali Hebron respondeu, escute, meu senhor, o terreno vale quatrocentas barras de barra O que é isso entre nós dois? Vá e sepulte a sua mulher Abraão concordou e pesou a quantidade de prata que Hebron havia sugerido diante de todos Isso é, quatro quilos e meio, de acordo com o peso comum usado pelos negociantes Assim, Abraão se tornou dono da propriedade de Hebron em Maquipela A leste de Manri, isso é, do terreno da caverna e de todas as árvores até a divisa da propriedade Todos os eteus que estavam naquela reunião foram testemunha dessa compra Depois disso, Abraão sepultou Sara, a sua mulher, na caverna do terreno de Maquipela A leste de Manri, lugar também conhecido pelo nome de Hebron, que fica na terra de Canaã Assim, o terreno que pertencia aos eteus e também a caverna que havia ali Passaram a ser propriedade de Abraão para servir como lugar de sepultamento Abraão já estava bem velho e o Senhor Deus o havia abençoado em tudo Um dia ele chamou seu empregado mais antigo, que tomava conta de tudo que ele tinha e disse Põe a mão por debaixo da minha coxa e faça um juramento Jurem pelo Senhor, o Deus do céu e da terra, que você não deixará que o meu filho Isaac Casa com uma mulher desse país de Canaã, onde estou morando Vá até a minha terra e escolha no meio dos meus parentes uma esposa para Isaac O empregado perguntou, o que é que eu faço se a moça não quiser vir? Devo levar o seu filho de volta para a terra de onde o Senhor veio? Abraão respondeu, não, não faça O meu filho voltar para lá, de jeito nenhum O Senhor, o Deus do céu, me tirou da casa do meu pai e da terra dos meus parentes E jurou que daria essa terra aos meus descendentes Ele vai enviar o seu anjo para guiá-lo E assim você conseguirá arranjar uma mulher para o meu filho Se a moça não quiser vir, você ficará livre desse juramento Porém, não leve o meu filho de volta para lá, de jeito nenhum Então o empregado pôs a mão debaixo da coxa de Abraão e jurou que faria o que ele havia ordenado Em seguida, o empregado pegou dez camelos de Abraão e uma porção de presentes E foi até a cidade onde Naor havia morado, na Mesopotâmia Quando o empregado chegou, fez os camelos se ajoelharem perto do poço, fora da cidade Era de tardezinha, a hora em que as mulheres vinham buscar água Aí ele orou assim Ó Senhor, Deus do meu patrão Abraão, faz com que tudo dê certo e se ser bondoso para o meu patrão Eu estou aqui perto do poço, onde as moças da cidade vêm para tirar água Vou dizer a uma delas, por favor, abaixe o seu pote para que eu beba um pouco de água Se ela disser assim, beba e eu vou dar água também para os seus camelos Que seja essa moça que escolheste para o teu servo Isaac Se isso acontecer, ficarei sabendo que foste bondoso para o meu patrão E nem havia acabado a oração quando Rebeca veio, carregando o seu pote no ombro Ela era filha de Betuel, que era filha de Milca e de Naor, irmão de Abraão Rebeca era uma linda moça, ainda virgem, nenhum homem havia tocado nela Ela desceu até o poço, encheu seu pote e subiu Então o empregado de Abraão foi correndo se encontrar com ela e disse Por favor, deixe que eu beba um pouco da água do seu pote O senhor pode beber, respondeu ela E rapidamente abaixou o pote e segurou enquanto ele bebia Depois de lhe dar de beber, a moça disse Vou tirar água também para os seus camelos e lhe darei de beber O quanto quiserem Rapidamente ela despejou a água no bebedouro e correu várias vezes ao poço Afim de tirar água para todos os camelos Enquanto isso, o homem, sem dizer nada, ficou observando a moça Para saber se o senhor Deus havia ou não abençoado a sua viagem Quando os camelos acabaram de beber, o homem pegou uma argola de ouro que pesava 6 gramas E colocou no nariz dela Também lhe deu duas pulseiras de ouro que pesavam mais de 100 gramas Em seguida perguntou Por favor, diga quem é o seu pai Será que na casa dele é lugar para os meus homens e eu passarmos a noite? Ela respondeu Eu sou filha de Betuel, filho de Milca e de Naó Na nossa casa há lugar para dormir e também bastante palha e capim para os camelos Então o homem se ajoelhou e adorou a Deus, o Senhor Ele disse Bendito seja o Senhor, ó Deus, o Deus de Abraão, meu patrão Pois foi fiel e bondoso com ele, guiando-me diretamente até a casa dos seus parentes A moça foi correndo para a casa da sua mãe e contou o que havia acontecido Rebeca tinha um irmão chamado Labão O qual viu a argola no nariz da irmã e as pulseiras nos seus braços E ouviu contar o que o homem tinha dito a ela Labão saiu correndo e foi buscar o empregado de Abraão Que havia ficado de pé do lado dos camelos Ali perto do poço Labão disse Venha comigo, homem abençoado por Deus, o Senhor Porque você está aí fora, já preparei a casa e também o lugar para os camelos Então o homem entrou na casa Labão tirou a carga dos camelos e lhes deu palha e capim Depois trouxe água para que o empregado de Abraão e os seus companheiros lavassem o pé Quando trouxeram a comida, o homem disse Eu não vou comer enquanto não disser o que tenho para dizer Fale, disse Labão Então lhe disse o seguinte Eu sou empregado de Abraão O Senhor Deus abençoou muito o meu patrão E ele ficou rico O Senhor lhe deu rebanhos de ovelhas, cabras, gado, prata, ouro, escravos, escravas, camelos, jumentos Sara, a sua mulher, mesmo depois de velha, deu um filho ao meu patrão Que herdará tudo o que o pai tem O meu patrão me fez jurar que eu faria o que acontecesse e me disse Não deixe que o meu filho case com nenhuma mulher desse país de Canaã onde estou morando Vá até o lugar onde mora a família do meu pai E no meio dos meus parentes escolha uma mulher para ele Então lhe perguntei O que é que eu devo fazer com a moça se não quiser vir comigo? Ele me respondeu Eu tenho obedecido fielmente a Deus o Senhor Ele enviará o anjo para estar com você E tudo dará certo No meio da minha gente, na família do meu pai Você escolherá uma mulher para o meu filho Se você falar com os meus parentes e eles não quiserem dar à moça Então você ficará livre do juramento que me fez E foi assim que hoje cheguei ao poço E disse a Deus o seguinte Ó Senhor, o Deus de Abraão, meu patrão Eu peço que aquilo que vou fazer dê certo Eu estou aqui ao lado do poço Quando uma moça vier tirar a água Eu vou pedir que me dê de beber da água do seu pote Se ela concordar e também oferecer para tirar água para os meus camelos Que seja essa a que a escolheste para ser a mulher do filho do meu patrão Eu nem havia acabado de falar essa oração em silêncio Quando Rebeca veio com um pote no ombro Desceu até o poço e tirou a água Aí eu disse Dê-me um pouco de água, por favor Ela abaixou depressa o seu pote e disse Pode beber E vou dar de beber também aos seus camelos Então eu bebi e ela deu água também aos meus camelos Em seguida perguntei Quem é seu pai? Ela respondeu Eu sou filha de Betuel, filha de Milca e de Nahor Então coloquei uma argola no nariz dela E duas pulseiras nos seus braços E eu me ajoelhei e adorei a Deus E louvei o Senhor, o Deus de Abraão, meu patrão Que me guiou diretamente aos seus parentes Afim de que eu levasse a filha do irmão do meu patrão para o seu filho Agora digam se vocês vão ser bondosos e sinceros com meu patrão Se não, digam também Para que eu resolva o que fazer Labão e Betuel responderam Tudo isso vem de Deus o Senhor E por isso não podemos dizer nada nem a favor nem contra Aqui está Rebeca, leve-a com você Que ela seja a mulher do filho do seu patrão Como o Senhor Deus já disse Quando o empregado de Abraão ouviu essas palavras Ajoelhou, encostou o rosto no chão E adorou a Deus, o Senhor Em seguida, pegou vários objetos de prata e de ouro E vestidos e os deu a Rebeca E também deu presentes caros ao irmão e à mãe dela Então ele e os seus companheiros Comeram e beberam e passaram a noite ali No outro dia de manhã, quando se levantaram O empregado disse Deixem que eu volte para a casa do meu patrão Mas o irmão e a mãe de Rebeca disseram É melhor que ela fique com a gente alguns dias Talvez uns dez E depois poderá ir Mas o empregado respondeu Não me façam ficar aqui O Senhor Deus fez com que a minha viagem desse certo Deixem que eu volte para a casa do meu patrão Então eles disseram Vamos chamar Rebeca para ver o que ela diz Eles chamaram a moça e lhe perguntaram Você quer ir com esse homem? Quero, respondeu ela Aí deixaram que Rebeca e a mulher Que havia sido sua babá Fossem com o empregado de Abraão E os seus companheiros E abençoaram Rebeca, dizendo Que você, nossa irmã, seja mãe de milhões Que os seus descendentes Conquistem as cidades dos seus inimigos Então Rebeca e as suas empregadas Se prepararam, montaram os camelos E seguiram o empregado de Abraão E assim eles foram embora Isaac tinha vindo ao deserto Onde ficava o poço Daquele que vive e vê Pois morava no sul de Canaã Ele havia saído à tardezinha Para dar um passeio pelo campo Quando viu que vinha vindo Camelos Rebeca também olhou E quando viu Isaac Desceu do camelo E perguntou ao empregado Quem é aquele homem Que vem andando pelo campo Na nossa direção? É o meu patrão Respondeu ele Aí ela pegou seu véu E cobriu o rosto O empregado contou a Isaac O que tudo que havia feito Então Isaac levou Rebeca Para a barraca Onde Sara, sua mãe, havia morado E ela se tornou a sua mulher Isaac amou Rebeca E assim foi consolado Depois da morte da sua mãe Gênesis capítulo 25 Abraão casou com outra mulher Que se chamava Ketura E ela lhe deu os seguintes filhos Zinhã, Joxã, Medã, Mediã, Isbaque e Suá Joxã foi o pai de Seba e de Detã Os descendentes de Detã Foram os Azureus Os Letuceus E os Lemeus Os filhos de Mediã Foram Efa Éfer Enoque Abidá E Eldã Todos esses foram descendentes de Ketura Abraão deixou tudo o que tinha para Isaac Mas deu presentes para os filhos das suas concubinas E antes de morrer Separou-os de Isaac E mandou que fossem morar na terra do oriente Abraão viveu 175 anos Ele morreu bem velho E foi reunir-se com os seus antepassados No mundo dos mortos Os seus filhos Isaac e Ismael Os sepultaram na caverna de Maqupela Que fica a leste de Manri No campo de Efron Que era filho de Zoar O Eteu Este era o campo que Abraão havia comprado dos Eteus Abraão e Sara foram sepultados ali Depois da morte de Abraão Deus abençoou Isaac O filho dele Que morava perto do poço daquele que vive e vê Ismael O filho de Abraão e de Agá A escrava egípcia de Sara Foi pai dos seguintes filhos Por ordem de nascimento Nebá e Yote Filho mais velho Em seguida Kedar Abdel Mibsão Mesma Dumá Massá Hadade Tema Getur Nafs Kedimá São esses os doze filhos de Ismael As suas terras e os seus acampamentos Receberam os nomes deles Cada um era chefe da sua própria tribo Ismael tinha cento e trinta e sete anos Quando morreu Indo reunir-se assim com seus antepassados no mundo dos mortos Os descendentes de Ismael viveram na região que fica Entre Avila e Su A leste do Egito Ao longo da estrada que vai para a Síria Eles viviam separados dos outros descendentes de Abraão Essa é a história de Isaac Filho de Abraão Isaac tinha 40 anos quando casou com Rebeca Filha de Betuel e irmã de Labão Eles eram arameus E moravam na Mesopotâmia Rebeca não podia ter filhos Por isso Isaac orou a Deus o Senhor em favor dela O Senhor viu a oração dele E Rebeca ficou grávida Na barriga dela havia gêmeos E eles lutavam um com o outro Ela pensou assim Por que está me acontecendo uma coisa dessas? Então foi perguntar a Deus o Senhor E ele respondeu No seu ventre há duas nações Você dará à luz dois povos inimigos Um será mais forte do que o outro E o mais velho será dominado pelo mais moço Chegou o tempo de Rebeca dar à luz E ela teve dois meninos O que nasceu primeiro era vermelho e peludo Como um casaco de pele Por isso ela lhe deu o nome de Isaú O segundo nasceu agarrando o calcanhar do Isaú Com uma das mãos Por isso lhe deram o nome de Jacó Isaac tinha 60 anos Quando Rebeca teve os gêmeos Os meninos cresceram Isaú gostava de viver no campo E se tornou um bom caçador Jacó, pelo contrário, era um homem sossegado Que gostava de ficar em casa Isaac amava mais Isaú Porque gostava de comer da carne dos animais que ele caçava Rebeca, por sua vez, preferia Jacó Um dia, Jacó estava cozinhando um ensopado Isaú chegou do campo muito cansado E foi dizendo Estou morrendo de fome Por favor, me deixe comer dessa coisa vermelha aí Por isso puseram em Isaú O nome de Edom Jacó respondeu Sim, eu deixo Mas só se você passar para mim Os seus direitos de filho mais velho Isaú disse Está bem Eu estou quase morrendo Que valor tem para mim Esses direitos de filho mais velho Então Jure primeiro Disse Jacó Isaú fez um juramento E assim passou a Jacó Os seus direitos de filho mais velho Aí Jacó lhe deu pão e o ensopado Quando Isaú acabou de comer e de beber Levantou-se e foi embora Foi assim que ele desprezou Os seus direitos de filho mais velho Gênesis capítulo 26 Naquela região Houve uma época De falta de alimento Como tinha acontecido antes No tempo de Abraão Por isso Isaú foi até a cidade de Gerar Onde vivia Abimeleque O rei dos filisteus Ali o Senhor Deus Apareceu a Isaú e disse Não vá para o Egito Fique na terra Que eu vou lhe mostrar Por enquanto Fique morando neste lugar E eu estarei com você E o abençoarei Darei os seus descendentes Todas essas terras E assim cumprirei o juramento Que fiz com Abraão O seu pai Farei com que Os seus descendentes Sejam tão numerosos Quanto as estrelas do céu Eles darei todas essas terras Por meio dos seus descendentes Eu abençoarei Todas as nações do mundo Pois Abraão me obedeceu E cumpriu as minhas ordens Os meus mandamentos As minhas leis E os meus ensinamentos Assim Isaac ficou morando em Gerar Quando os homens do lugar Lhe fizeram perguntas Sobre a sua mulher Ele disse que ela era sua irmã Rebeca era muito bonita Isaac tinha medo de dizer Que ela era a sua mulher Pois pensavam que os homens do lugar O matariam para ficarem com ela Isaac ficou ali muito tempo Um dia Abimelec O rei dos filisteus Olhou por uma janela E viu Isaac Acariciando Rebeca Sua mulher Então Abimelec Mandou chamar Isaac E perguntou Ela é a sua mulher Não é verdade? Por que você disse Que ela era sua irmã? É que eu pensei Que me matariam Se eu dissesse Que ela era minha mulher Respondeu Isaac Aí Abimelec disse Por que você fez isso? Um de nós poderia facilmente Ter ido para a cama com ela E você teria feito Com que a culpa caísse sobre nós Então Abimelec mandou A todo o seu povo O seguinte aviso Se alguém tratar mal esse homem Ou a sua mulher Será morto Naquele ano Isaac fez plantações ali E colheu cem vezes mais Do que semeou Pois o Senhor Deus O abençoou Ele foi enriquecendo Cada vez mais E se tornou muito rico E poderoso Isaac tinha tantas ovelhas E cabras Tanto gado E tantos empregados Que os filisteus Acabaram ficando Com inveja dele Por isso Eles entupiram Com terra Todos os poços Que os empregados De Abraão O pai de Isaac Havia cavado No tempo em que Abraão Ainda estava vivo Até que um dia Abimelec disse a Isaac Vai embora da nossa terra Você ficou muito mais Poderoso do que nós Isaac saiu dali Armou suas barracas No vale de Gerar E ficou morando ali Por algum tempo Ele tornou a abrir Os poços Que haviam sido cavados No tempo de Abraão E que os filisteus Haviam tapado Depois da sua morte Isaac pôs Nos poços Os mesmos nomes Que o seu pai Havia posto Um dia Os empregados De Isaac Estavam no vale Abrindo um poço E acharam Uma mina De água Os pastores De Gerar Discutiram Com os pastores De Isaac Afirmando Que a água Era deles Por isso Isaac deu Esse poço O nome De discussão Depois os empregados De Isaac Abriram outro poço E por causa dele Também houve discussão Depois os empregados De Isaac Abriram outro poço E por causa dele Também houve discussão Então Isaac Pôs nele O nome De Inimizade Isaac saiu Dali E abriu Outro poço E como não houvesse Discussão Por causa desse Ele o chamou De lugar espaçoso Ele disse Agora o Senhor Deus Nos deu um lugar Espaçoso Para viver Nessa terra E aqui Vamos ficar A vontade Dali Isaac foi Para Berseba Naquela noite O Senhor Apareceu a ele E disse Eu sou o Deus De Abraão Seu pai Não tenha medo Pois estou com você Por causa do meu Servo Abraão Eu abençoarei você E farei com que Os seus descendentes Sejam muitos Isaac construiu Um altar ali E adorou A Deus O Senhor Ele armou As suas barracas Naquele lugar E ali Os seus empregados Cavaram Outro poço Certo dia Abimelec Saiu de Gerar E foi conversar Com Isaac Com ele Foram o seu amigo Auzate E Ficol O comandante Do seu exército Isaac perguntou Por que é que vocês Vieram falar comigo Se tem ódio de mim E até me expulsam Da sua terra Eles responderam Agora nós sabemos Que o Senhor Deus Está com você E pensamos Que deveríamos Fazer um trato Com você Selado com juramento O trato é esse Vocês não nos fará Nenhum mal Assim como nós Não Fizermos Nenhum mal A você Nós fomos Bundosos Para você E deixamos Que fossem Embora em paz Agora está claro Que o Senhor O tem abençoado Então Isaac Preparou um banquete E todos eles Comeram Beberam No dia seguinte Eles se levantaram Bem cedo E fizeram o trato E cada um Fez o seu juramento Isaac se despediu Deles E eles foram Embora Como seus amigos Nesse mesmo dia Os empregados De Isaac Foram dar-lhe A notícia De que haviam Encontrado água No poço Que estavam cavando Isaac pôs Nesse poço O nome de Seba E por isso Até hoje O nome naquela cidade É Berseba Quando tinha Quarenta anos Ezaú casou Com Judite Filha de Beri E com Bezamate Filha de Elom Duas moças Eteias Essas duas Mulheres Amarguraram A vida De Isaac E de Rebeca